Onde eu estive ali em Duque de Caxias para filmar os carros da Reginas, eu fui ali no terminal do Centenário, né? Encontrei esses carros da Jurema aí, achei bacana, resolvi filmar eles, eu sei, são os Apache Vip 4, né? São os carros com carroceria mais nova da Caio. Alguns tem ar-condicionado, não são todos, não há aquela obrigatoriedade da prefeitura, né? De fazer os carros com ar-condicionado. Mas esses aí eu não pude filmar por dentro, porque os motoristas estão desconfiados e tem aquela restrição, mas eu consegui filmar esse Caio Apache Vip 2, também da empresa Jurema. Esse aí estava estacionado ali no Centenário, pedi autorização motorista, mostrei ali o canal, né? No YouTube. Ele achou interessante, permitiu que eu filmasse o carro. Esse aí, ele é do ano de 2010, é com chassim Mercedes-Benz OF 1722 barra 59. E ele tem um peso bruto total de 17 toneladas, né? Eu achei bem bacana essa pintura da Jurema, bem interessante com esses tons de, essas cores, né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui dentro, olha o preço da passagem, R$ 5,40. Olha o painel dele, aquela versão mais antiga que a gente já tem visto, né? Esse carro, ele tanto trabalha com cobrador como sem cobrador. A configuração de bancos dele, aquela que a gente já bem conhece, os carros de 2010, né? Esse, inclusive, não tem o Blutex 5. Ele é anterior à versão do Blutex 5. Gostou do vídeo? Dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Aguardo vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço. E aí 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 E aí